Vamos lá, vamos lá, meus queridos e amados e amados, amados e amados, aqui o Minha Alegria, que eu venho de saúde do Pai do Senhor e as mãos. Você que faz parte do nosso canal no YouTube, José Vantocha, por favor se inscreva, compartilhe e seja abençoado. Dizem por aí que a esperança é a única que morre. Eu digo por aqui, no nosso canal, que a nossa esperança é Cristo. Ela não morre, ela é viva, ela é eficaz e permanece para sempre. Deus te abençoe, um abraço, que Deus te ilumine. E fique aí com o saldo número 100 para você e para a tua família. Sua esperança é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não morre, ele vive e reina para sempre. O glória é Deus!